Você que é fã de história, assim como eu, já deve ter ouvido que o Brasil é um país pacífico e mais diplomático do que de guerra. Mas em 1908, o Brasil assustou o mundo com seus navios e virou questão de segurança nacional para os ingleses. Vem comigo até o fim que você vai se surpreender. Em 1908, os congressistas britânicos estavam intrigados com uma situação peculiar que tratavam como prioridade de segurança nacional. Era um assunto afeito à marinha de guerra. A preocupação era tanta que fizeram questionamentos oficiais ao miranato britânico. Para todos, a resposta era que nada havia para se preocupar. Porém, as inquietações não diminuíam e uma sentença era recorrente, os navios do Brasil. Pode soar estranho que a Câmara dos Comuns se preocupasse tanto com os navios de um país a milhares de milhas náuticas, tido como aliado, mas, para o parlamento, a inquietação não era infundada. Desde 1905, estava sendo construída em estaleiros britânicos uma série de navios para reequipar a marinha de guerra do Brasil. Mas em 1907, o governo brasileiro solicitou o incremento ao projeto, dando início às preocupações dos ingleses. Era o começo do século XX. Enquanto nas Américas, nações independentes se firmavam e os Estados Unidos se consolidavam como potência, a Europa expandia seus domínios sobre a África e a Ásia. No Brasil, mesmo pregando um caráter pacífico da Nova República, muitos chefes políticos não escondiam a preocupação com o estado lastimável da força naval. Em uma jovem democracia, a recomposição da armada se fazia essencial, não por interesses bélicos, mas para salvaguardar a nação de possíveis agressões externas. Na Era dos Impérios, a corrida armamentista não era apenas das grandes potências, era uma realidade na América do Sul. Desde a década de 1880, a Argentina e o Chile competiam pela supremacia naval sul-americana e, com orçamentos militares crescentes, começava a alarmar o Brasil. A Marinha Brasileira, outrora uma das maiores do mundo, consagrada em Riachuelo, encontrava-se em estado calamitoso desde o episódio conhecido como Revolta da Armada, onde se insurgia contra o então presidente Floriano Peixoto. Para reverter esse quadro, foi aprovado um plano de reorganização naval, aprovado em 1904 pelo Legislativo Brasileiro, culminando com a encomenda dos mais poderosos navios de guerra à Inglaterra. Porém, em 1906, o plano sofreu uma reviravolta. Frente aos progressos navais do Império Alemão, a Royal Neve lançou o HMS Dreadnought, um tipo de canhão pesado, considerado revolucionário e à frente do seu tempo. Com isso, e sabendo da importância do tipo de canhão na vitória naval japonesa contra o Império Russo, em Tissurima, o Brasil cancelou a compra anterior e encomendou três dreadnoughts. Não fosse apenas o custo, a quantidade de navios chamou a atenção. A própria Inglaterra tinha só um. De Santiago a Berlim, de Washington a Tóquio, todos estavam intrigados com os navios do Brasil. Especulou-se que o país seria o intermediário de uma grande potência. Em Londres, o parlamento ficou maluco. Já em Buenos Aires, foi decidido que também teriam seus dreadnoughts, recomendando dois à Inglaterra, acirrando a corrida armamentista no Cone Sul. Quando os dois primeiros navios ficaram prontos, em 1910, recebendo a designação de classe Minas Gerais, os problemas econômicos haviam se intensificado, muito pelo declínio do ciclo da borracha. Não conseguindo cancelar o terceiro navio, o Brasil o vendeu em 1911 para o Império Turco Otomano. Em 1914, os navios do Brasil já não eram preocupação e a Primeira Guerra Mundial havia começado, tendo sido este último incorporado à frota inglesa. A Turquia agora estava do outro lado. Os dreadnoughts eram apenas uma pequena parte de uma grande estrutura de guerra. Mas agora eu quero saber de você, Fonte História. Conhecia esse fato obscuro da nossa história? Gostou de saber? Deixe aí nos comentários quais foram as suas impressões. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo!